O país inteiro sabe o que o presidente Lula fez para melhorar a vida do povo brasileiro. Por isso mesmo, ele tem sido alvo de ataques, provocações e perseguições pelos preconceituosos de sempre. Eles não aceitam que o Lula continue morando no coração do nosso povo, principalmente daqueles que mais precisam. Apesar deles, mais uma vez, a verdade vai vencer a mentira. Legenda por Sônia Ruberti